Como eliminar ressaca com chá de boldo? Como eliminar ressaca com chá de boldo é uma boa alternativa de chá saudável, além de ajudar a eliminar ressaca. Os famosos chá detox, vem fazendo o maior sucesso e não é por acaso. Além de hidratantes e saborosos, os chá detox em geral tem ação desintoxiante, isto é, ajuda o nosso organismo a eliminar toxinas, aumentando assim o bem-estar e ajudando a prevenir inúmeras doenças. Como eliminar ressaca com chá de boldo? Existem chá detox para todos os gostos, desde chá que ajuda ao emagrecer, até chá que garante um sono melhor à noite. Além disso, quanto ao preparo, não se preocupe, a maioria das receitas são feitas apenas batendo todos os ingredientes no liquidificador e servindo. Já em relação aos ingredientes, embora haja um ou outro mais exótico, de um modo geral são fáceis de serem encontrados. Benefícios dos chá detox, com a rotina pós-moderna, a correria do dia a dia e a má alimentação acabam contribuindo para aumentar os níveis de toxinas presentes no nosso corpo. Além das já produzidas naturalmente, ainda estamos em contato diariamente com agrotóxicos, medicamentos e agentes poluidores. O resultado dessa soma não é positivo. Essas substâncias, quando se encontram, sobrecarregam e atrapalham o pleno funcionamento do organismo. Ingredientes naturais, frescos e ricos em fibras, e também chamados de alimentos detox, são os grandes responsáveis pela eliminação dessas toxinas. Eles agem junto com o fígado e têm a capacidade de filtrar e eliminar as substâncias nocivas do organismo. Então, vamos conhecer melhor os benefícios do chá detox para a saúde. Chá detox ajuda a emagrecer e com saúde, pois eliminar toxinas, proporcionar saciedade e acelerar o metabolismo. Os chá detox agem como o diurético combatendo a retenção de líquidos. Os chá detox estimulam o funcionamento do sistema imunológico. Os chá detox melhoram o sistema digestivo. Os chá detox estimulam o funcionamento do intestino. Os chá detox hidratam a pele. Os chá detox melhoram o sono. Os chá detox aumentam a disposição. Os chá detox estimulam o desempenho da memória. Os chá detox são ricos em vitaminas e minerais essenciais ao organismo. Os chá detox aumentam a disposição ao longo do dia. Existem muitas vantagens desta dieta se comparada às outras. Não exige cardápios extremamente complicados que mais parecem um banquete para celebridades. Não causa mau humor e falta de disposição e também não provoca a compulsão alimentar que todas as pessoas passam após o período de uma dieta. A realidade é que a dieta detox é tão simples e prazerosa que seria injusto chamá-la de dieta porque, geralmente, esta palavra tem uma conotação negativa entre aqueles que querem emagrecer. Além disso, o mais correto seria chamá-la de hábito detox. Agora, vamos conhecer melhor os benefícios do chá de boldo para a saúde. Benefícios do chá de boldo O chá de boldo é uma infusão de ervas feito de folhas da planta de boldo, um arbusto nativo da América do Sul e Central. A infusão é especialmente utilizada como um tratamento terapêutico. Especialistas, bem como profissionais de medicamentos naturais, frequentemente recomenda para a doença do fígado, problemas digestivos, bem como reumatismo. O chá de boldo ajuda na digestão e no funcionamento do aparelho digestivo em geral. O chá de boldo ameniza os efeitos desagradáveis que pode ser causado pela ingestão. O chá de boldo auxilia no tratamento de problemas de gastrite da vesícula belhar. O chá de boldo diminui a presença de gases. O chá de boldo diminui sintomas de azia. O chá de boldo atua com ação antioxidante, antifúngica e antibactericida. O chá de boldo melhora o funcionamento do fígado. O chá de boldo possui efeito calmante. O chá de boldo para tratamentos de problemas de prisão de ventre. Então, agora que já conhecemos as propriedades benéficas do chá de boldo. Então, confira agora a receita do como eliminar ressaca com chá de boldo. Ingredientes 1 xícara, chá, de água. 1 colher, sopa, de folhas frescas de boldo da terra picadas. Modo de preparo Leve a água ao fogo e deixe ferver durante 5 minutos. Após o tempo recomendado, desligue e adicione o boldo. Tampe e espere a mornar. Coie a doce com mel a gosto e tome até 3 xícaras, chá, por dia.